Jair da Silva, pra nós, simplesmente o craque Kiko. Kiko, sexta-feira, compromisso importante pra toda a população de União da Vitória, Porto União e região. É o lançamento do livro Bola de Capotão. Que livro é esse, Kiko? Explica pra gente. O livro Bola de Capotão conta um pouco da história que estava perdida, sobre o auge, a época áurea do nosso futebol amador. Ele resgata fatos desde 1921, quando foi fundada a primeira equipe amadora em Porto União da Vitória, que foi União Esporte Clube. E vai até 1973, quando o nosso futebol amador, o futebol amador forte, foi relegado a segundo plano, com o advento da Associação Atlética Iguaçu, que foi formado no ano de 1971. Kiko, então sexta-feira, lançamento do livro com direito autógrafo do Kiko? Com certeza. E quem não conhece o craque Kiko, se dirige ao 25 de julho, nessa sexta-feira, às 19h. Além de estar prestigiando esse evento, vai ficar conhecendo os craques que fizeram parte da nossa história, da nossa grande história do futebol amador. Muitos deles serão homenageados, né? E também poderá colaborar aí, adquirindo um exemplar desse livro, cuja parte da renda será destinada para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Então tem dois propósitos nobres, o resgate da história do nosso futebol amador e também colaborar com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, é isso? Na realidade são três, né? Primeiro é um agradecimento da minha pessoa com tudo que o esporte me proporcionou, me abriu portas, né? E para que isso aí sirva de incentivo também para essa juventude, para as pessoas. E a segunda é mostrar a nossa sociedade para que fique conhecendo esses craques, as pessoas aí, que muitas vezes a gente vê em conta na rua, mas não sabe da grande importância que essas pessoas tiveram no desenvolvimento aí de Porto União da Vitória e na socialização aí das nossas cidades. E terceiro é a parte da renda, da venda desses livros, que vai para essa instituição aí que muito tem feito aí para as pessoas aí que mais necessitam. O que você fala sobre o conhecimento dos craques do passado, isso não se dá só por meio do livro, apesar que é o material mais importante, a gente pode carregar, mas você preparou uma exposição também, né? Nós estaremos lá com uma exposição em torno de 80 painéis, quadros, com fotos de equipes da época e jogadores. Então teremos lá, bem organizado lá, se Deus quiser, 80 quadros, equipes, jogadores, né? Pessoas que se destacaram no futebol na época e na época áurea, porque para quem não sabe, o futebol amador de Porto União da Vitória aqui era muito forte e equipes aí profissionais aí do estado do Paraná e Santa Catarina vinham jogar aqui e normalmente saíam com uma derrota. Contamos também nesse livro aí todas as histórias de todos os campos, desde a sua fundação até o seu término, né? Contamos histórias do União, do Havaí, Ferroviário, São Bernardo, Juventus, São Cristóvão, Tamandaré, Vila Grã, equipes do Porto Vitória, Clube Atlético São Mateuense e também da equipe aí do Clube Atlético União Olímpico. Que também aí disputavam a nossa famosa liga regional Iguaçu, a famosa LED. Então, craque Kiko, não é apenas um livro, é um documento, um registro, um resgate histórico do nosso futebol? Na realidade é um resgate histórico, é um livro diferente, é um livro diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? Ele conta a história das três ligas de futebol que nós tivemos desde 1940, né? 48, 60, 32, conta a história da equipe mais velha, jogadores que fizeram história, as melhores equipes, né? Então, resgata muita coisa, é lógico que muita coisa já se perdeu, né? Muitas pessoas já estão no andar superior e a gente não conseguiu. Mas um dos motivos, piloto, que mais me motivou é que nessas mais de 50 entrevistas que eu fiz com pessoas da época, eu começava a conversar com essas pessoas, tudo numa faixa etária alta, esses craques remanescentes, e eu jogava uma sementinha, até porque pouca coisa eu sabia. Ah, mas a pessoa dizia, eu não sei, eu não lembro, aí eu deixava em aberto, né? Ó, se o senhor lembrar, por favor, fica o meu telefone, me liga, que eu volto aqui. E não passava uma semana, duas, tocava o telefone. Era o neto, era o filho, ó, o pai, o avô, lembrou de alguma coisa, o senhor pode passar aqui? E lá eu, na maior alegria, voltava. E olha, aí era de arrepiar. Além das histórias, que nesse período a pessoa ia lá no fundo, buscá-la da sua alma, do seu pensamento, você via nos olhos dessas pessoas, com os olhos marejados e as lágrimas escorrendo, você via a emoção e a saudade, né? Então isso aí me dava motivação, me dava ânimo para continuar esse árduo trabalho aí, já que vinha já há 10 anos. Então isso aí me motivou muito e sinto por não ter conseguido muita coisa, né? Sinto especialmente, piloto, porque esse livro aí era para ter sido lançado em setembro do ano passado. E por diversos fatores aí não foi possível, o lançamento atrasou. E nesse período, três dessas pessoas que seriam homenageadas no lançamento, se foram. Infelizmente ou felizmente estão no andar superior. Mas os seus descendentes, com certeza, através desse livro, ficarão sabendo aí das suas peripécias aí dentro das quatro linhas. Crack Kiko, vou reservar meus R$ 65,00 para comprar o livro. Encontro o senhor então no Clube 25 de Julho, nesta sexta-feira. Qual é o horário? Às 19h. Espero você lá, piloto, espero toda a nossa sociedade. É para uma boa causa, né? Embora nós sejamos dois municípios com emancipações políticas diferenciadas, eu menciono, faço questão de frisar nesse livro, os craques de Porto União da Vitória. Nós somos um, um só. Então, o livro, o nome do livro é muito sugestivo e muito sui generis. É Bola de Capotão, craques de Porto União da Vitória. A história, com certeza, não os esquecerá. A história, com certeza, não os esqueceram, Legenda Adriana Zanotto